Bora pra mais um vídeo aqui no Arena Futebol, a sua rádio de futebol no YouTube, inscreva-se, ative as notificações, deixa o like aí e segue a gente lá no Instagram. Flamengo e Boa Vista jogam hoje às 9h30 da noite pela quinta rodada da Taça Rio, em meio à polêmica de transmissão entre a TV Globo e a Flá TV. O Flamengo terá o desfalque de seu artilheiro Gabigol. Segundo o clube, informou em sua conta no Twitter, o atacante sentiu um desconforto muscular e será poupado visando as semifinais da competição que acontecerão no próximo domingo. Já classificado, o time rubro-negro tem 12 pontos e ocupa a liderança isolada do Grupo A. Já o Alve Verde tem 7 e ainda sonha com uma segunda vaga. Caso vença, o Flamengo confirma a liderança geral do Campeonato Carioca e leva o título do estadual de maneira antecipada se vencer a Taça Rio. Gabigol é o artilheiro isolado da competição com 8 gols. Após batalha judicial com a Globo, o rubro-negro segue confiante de que a decisão em primeira instância da Justiça do Rio de Janeiro será mantida. Na última segunda-feira, o juiz Ricardo Cifer negou o pedido de eliminar da emissora, que deseja impedir a transmissão nas plataformas digitais do time carioca. A empresa recorreu, mas não há garantia que a matéria seja apreciada até a hora do jogo. Se houver uma decisão contrária, o Flamengo tentará caçar até o último minuto. Caso não haja nenhuma movimentação judicial desfavorável até a bola rolar, o Flamengo entende que estará inaugurando uma nova era no futebol brasileiro. Com o jogo voltado exclusivamente para seus canais oficiais, o clube dá uma demonstração de força em tempos da medida provisória 984 do presidente Jair Bolsonaro, que dá aos mandantes a prerrogativa de comercializar seus jogos. A gente quer que o torcedor rubro-negro na Austrália, no Acre e nos Estados Unidos, vejam o jogo. Nossos esforços são via streaming. É como sair do ponto A para o ponto B. Seria uma forma de homenagear a MP, disse Luiz Eduardo Batista, o BAP, vice de relação externas do Flamengo. BAP ainda acrescentou, o maior desafio na Flá TV é o de monetizar, transformar isso em grana. E isso só acontece quando alguém percebe o valor disso. A semana na Gávea foi das mais agitadas com o vai e vem no tribunal. Aparado pelas decisões, o clube correu para colocar de pé o seu plano e também foi ao mercado para buscar patrocinadores interessados. A ideia é que empresas que não sejam parceiras do Flamengo tenham suas marcas exibidas na partida. Como consequência de transmitir seu próprio conteúdo, o rubro-negro conta como certa a quebra do recorde de espectadores simultâneos em seu canal no YouTube. Até hoje, a marca foi de 988.478 torcedores que acompanharam ao mesmo tempo o jogo diante da portuguesa, em março deste ano. Só que nesse jogo, havia também transmissões e exibições em outros canais. É galera, Gabigol não joga hoje. E será que a Flá TV terá alguma surpresa antes do jogo começar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Estou indo embora, tchau fui e até o próximo vídeo.